Bem-vindo a mais um vídeo muito bacana aqui no nosso canal, estamos aqui em Jaciguá, Jaciguá, Vagem Alta, e a gente vai mostrar para vocês um ponto de carros antigos e sensacional pela estação de Vagem Alta aqui, você que já acompanha o nosso canal já viu aí o filme o ET de Vagem Alta, dá uma olhada aqui, vou deixar o carro de algum lugar aqui da tela ou o link aqui na descrição para você acompanhar, já peço a você para poder curtir, comentar e compartilhar o vídeo que está muito legal, vou mostrar para vocês aqui e eu já vou aqui encontrando com ele que é nosso amigo, parceiro de trabalho, uma das vozes padrão aqui de Vagem Alta, Cláudio Fazendo que é presidente da associação aqui de Jaciguá, tudo bom Cláudio? Tudo ótimo, prazer em me encontrar você, fala um pouquinho para a gente aí como é que está a associação é uma cidade, é um distrito totalmente monitorado, câmeras 24 anos por dia Isso, nós temos um sistema de vídeo monitoramento comunitário, a nossa ideia é criar essa sensação de segurança pelas nossas crianças, pelos nossos votos, pelas nossas famílias e estamos com cuidado todo especial da associação na recuperação da estação ferroviária parceria com o município de Vagem Alta Está linda, está linda, mostra aqui, vai falando quando a gente vai mostrando aqui Temos uma iluminação cênica na estação, na praça Padre Olívio Estamos numa parceria com o município de Vagem Alta, com a prefeitura da cidade Pode mostrar que ele está aberto aqui, inclusive para visitar, para conhecer como era E esse espaço aqui em breve será um museu da história das famílias e da região Olha o pé direito, gente, olha que lindo Tem uma iluminação também, que privilegia o telhado Só aqui na estação nós temos 16 câmeras, para além das câmeras de vídeo monitoramento 16 câmeras só aqui na estação? Só aqui na estação, tem alarme Aqui onde passava, né? Aqui onde passava o trem Passa lá no São Ilesiano, né? Onde era o colégio Ao fundo nós temos duas obras ali, sociais A de cima é a Capela Mortuária E aí embaixo é o espaço de uso comunitário Que tem sala para cursos, treinamentos, palestras E uma sala também que funciona para guardar o material da encenação da Paixão de Cruz de Aceguar Isso, muito importante E vai ter, inclusive, uma ação, vocês vão fazer uma ação bico, né? Exatamente, isso É um sorteio beneficente que acontece no domingo, no segundo dia do encontro de carros antigos E é justamente para a gente angariar fundos Para a gente conseguir fazer mais uma edição Que são mais de 45 edições da encenação da Paixão de Cristo de Aceguar Aliás, aqui, além da encenação de Cristo, tem o famoso presépio, né? Sim, tem o presépio artístico Que é visitado o ano todo Quem nos visita, nós temos um painel instangável para a pessoa tirar foto Vamos mostrar ele já já Isso, em breve, nós teremos a nossa ponte, além da pintura, com iluminação cênica também Então, a nossa ideia é a gente ser o mais hospitaleiro possível É um dos pontos turísticos aqui de Vangelo Isso, já se guarda, já se recebe muito bem, né? Aí, ó Isso aqui é uma placa de... Ela já virou até um patrimônio histórico Que aqui já funcionou o destacamento policial militar, um telecentro comunitário E as coisas vão evoluindo, não é? Vão se aprimorando E... Ó, tem uma câmera ali, vamos mostrar ali Já que você falou, mostrar Pode mostrar Já que tem, vamos mostrar ali, ó São quantas mesmo, Cláudio? São 16 câmaras aqui na estação 16 câmaras Ela está linda, esse ar, essa bola mantida A gente está preservando o patrimônio Das pessoas se sentirem, não é? Abraçadas, protegidas E... Dá para comprar massagem aqui? Ainda não Ainda é, né? Eu espero que em breve, quem sabe, com a ajuda e quem tiver ouvindo a gente Sober de algo Quem sabe a gente consegue um trem de turismo, não é? Seria ótimo, né? Um passeio entre os municípios A ideia do evento é da gente ser gratidão a todas as pessoas Que nos ajudam, que nos colaboram, que nos visitam A gente poder receber as pessoas As pessoas poderiam estar curtindo uma paisagem dessa de montanha Maravilha, deixa eu ir ali, olha lá, pessoal Olha, coisa maravilhosa E o clima, nem se fala, né? Olha, aqui a gente tem a Isabel Oi, Isabel Ela é coordenadora do Grupo da Melhor Idade Tudo bem, Isabel? Tudo bem Como é que está aí? Está gostando de ver vagem alta hoje com um carro antigo, olha? Sim, com certeza Algum aí, matou saudade de rever algum? Já teve algum deles? Com certeza, já tive já Já tive um Fusquinha Ah, quem não teve um Fusquinha, né? Quem não teve um Fusquinha, né? O Pelo menos já andou no Fusquinha, né? Não teve um Fusquinha Ótimo, ótimo Meu pai tinha um rural Tem tudo coisa antiga, mas hoje não tem mais E aí, terceira idade, está bombando aqui, também? Está bombando, está bombando Passeios todo fim de semana Só que amanhã a gente não vai passear por causa da festa aqui Mas amanhã tem um programa legal para ficar aqui Então tem um motivo a mais, né? Nós vamos ficar aqui amanhã Nós vamos ficar aqui amanhã Ok, Claudio, parabéns Muito obrigado Presidente Isabel Fazer de Conhecer Vamos mostrar agora Olha as combis que estão aí Está joia Obrigado pela recepção Daqui a pouco a gente fala mais com vocês Vamos mostrar aqui Vamos entrar no núcleo das combis aqui Olha só É uma combi mais linda que a outra Vamos pedir licença para o pessoal aí Dá licença, pessoal Pode entrar aí? Pode entrar aqui? Tudo bem, João Mário? Tudo joia? Olha só as combis É a combi? Não acredito que me colocou a combi? Essa é a famosa Tem nome a combi? Tudo bom, João Mário? Então Tem nome ela? Você já batizou ela? Essa minha combi chama Lesminha Lesminha? É, voltando, devagarzinho Mas devagar e sempre, né, João Mário? Pode mostrar ela aqui? Olha só, pessoal Uma pia, um fogão Ali a cama, né? Tem bastante coisa aqui Tem um banco cama, né? Muito linda, muito linda E detalhe, tem um banheiro ali, né? E dá para passar aqui por dentro Precisa sair dela Se tiver chovendo, não tem lugar E essa outra aqui, de quem que é? Eu tenho aqui o fogão barco Tem o pia elétrica Tem até papagaio, né? Está ali o papagaio para acompanhar a viagem Parabéns, seu amado Parabéns Tem uma balinha aqui, ó Baleiro No formato da... Vamos pegar uma bala aqui? Segura aí, segura aí Vamos pegar uma bala aqui Já que pode Aê, bala... Pegar duas Vamos pagar dois Agora para depois E tem a famosa água Que foi em verde Ah, olha só, pessoal Isso aqui é só para uma hora de 18, hein? Só para uma hora de 18 Gostei Bonito, bonito, bonito Parabéns Peguei duas balinhas aqui Vamos lá E essa lindeza aqui, quem que é? Vem cá Vem cá, tudo bom? Como é que você chama? De nada Tá bom, Fernando? Fala para nós um pouco dessa maravilha aqui Uma das maravilhas do mundo, né? Qual o ano dela? Essa combina é 86 86 Transformada já em motorhome Já documentada Sofá vira a cama Ah, que linda Aqui tem tudo que você precisa Para o dia a dia, na porta Casa d'água Aqui tem uma pica Tá meio bagunçada, né? Olha aí, pessoal Ah, mas é... Na casa... Tá acampado, né? É, tá acampado, tá aberto Pessoal, família ali Tem uns armários ali Guarda as louças Tem tudo aí Muito lindo É um sonho, né? Poder viajar, né? Tá mais longe Qual o lugar mais longe que você já foi? A gente foi agora nesse feriado Teresópolis Teresópolis Até agora mais longe Você foi até agora Teresópolis O crime estava bom lá? Estava bom Estava bom Então vamos mostrar aqui Gente, além das combis Tem Fusca também Oi, tudo bem? Fusca! Fala do seu Fusca Você tá bem? Primeiro, você apresenta aí pro pessoal Sérgio de Cachoeira Do Carver Club Então, você é um aquele Carrinho ali O Fusquinha 77 Olha lá Vamos lá Vamos lá acompanhar o Fusca Vamos lá Três Fuscas Três raridades aqui Esse aqui é o seu, né? Placa preta Olha só, pessoal Placa preta O que significa, Sérgio? É um carro reservado de coleção Completinho Todo original O original só tem retoque Fogo nunca tomou 50 mil quilômetros Original Olha o detalhezinho do farol, olha Só falta piscar Não é? Só falta dar uma piscadinha Vou mostrar ele lá Pode mostrar ele por dentro? Pode, pode Gente, é um Fusca mais lindo que o outro Olha só Olha o banco original Tudo original, né? Tudo original Lindo, lindo, lindo Olha, pessoal Comforto Ainda quando fazia as revisões Olha, rapaz Está mesmo ali Olha, revisão aí da Itacar, rapaz Saudosa Itacar Olha o motor original Olha isso aqui Esse é um 1300L 1300L Todo sequinho, né? Olha só Lindo, lindo, lindo Olha aqui Olha os detalhes aí Tudo aqui, ó Original Tudo, tudo original Lindo, lindo Olha lá Olha Olha a linha Lindo Rapaz, e os prêmios estão ali, né? Aí estão aí Ver se eu consigo pegar aqui Olha um dos troféus Tem uns aqui Um troféu ali Dá pra ver Que ali do Rio de Janeiro Lirredentor Raposo 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 E o outro ali de Castelo Tem um azulzinho ali Lindo ali Que o senhor já estava Lindo apaixonado Tem um branquinho aqui Inclusive com porta-mala extra Aqui fora Olha Dá pra você levar a mala aqui também Mas quem é apaixonado por Fusca Todo mundo tem uma história por Fusca Você escreve aí pra gente Se você já teve alguma história por Fusca Escreve aí no vídeo aí Eu consegui pegar Tem o Veteranus O de Raposo E esse azulzinho aqui Quem que é? É do seu Mário É do Mário também É da Kombi Tudo dele é azul, né? A Kombi é vermelha Pode mostrar aqui Palma fora e abrigue Ó, pedindo licença aqui pra mostrar Olha isso aqui, pessoal O que é, seu Mário? Vamos falar do Fusca aqui Lindo, lindo, lindo Esse aqui Esse volante é um charme, né? Volante meia taça É isso mesmo, seu Mário? Esse é o original dele Original, original Banco original É bem original Já pegou pra cá preta Ai, olha só Que coisa linda Muito bacana Tem até uma mala ali Já pra viajar Aquela mala é do meu bisavô, né? Ó, é do seu bisavô? Qual o nome do seu bisavô? Olha, já tá levando ali Uma memória afetiva Ah, gostei de ver o tanque Tá marcando, pessoal Olha lá Meio tanque Meio tanque Tá marcado Isso aí Porque veio rebocado na Kombi Ah, veio rebocado Mas é econômico também Dá pra andar com ele tranquilo, ó Agora, gente Olha só o detalhe Olha o detalhe, ó Ah Não tem coisa melhor É isso aí, né? Não bate minha porta, não Porque você não chega Você não volta pra casa Obrigado, seu Mário Prazer, tá? A gente vai acompanhar com vocês aí Enquanto de veículos aqui em Vagem Alta Já se guarda Que é um lugar maravilhoso Muito bom Eu acho que o terceiro ou quatro É repartido aqui Mas é excelente Então, de parabéns aí, pessoal Tá bom Obrigado Vamos olhar Vamos olhar mais Esse carro aqui já chegou Fazendo sucesso aqui É o carro do Sidney É o carro 1975 O MT Latter Olha só Ele foi fabricado em 74 a 86 Durante 16 anos Os baluartes da Muito bom Muito bom A igreja aqui de Jaciguá Tem um ponto que você precisa visitar Vindo aqui em qualquer época do ano Procura ver Principalmente agora No final do ano Que é o famoso Presépio de Jaciguá Olha só que bacana Vamos logo na entrada aqui Já é uma obra de arte Na entrada aqui Vou mostrar pra vocês aqui Já já vou mostrar lá pra dentro Olha aí, ó Já na entrada aqui Já é Uma obra de arte Olha só Presépio artístico de Jaciguá Feita pelo seu Agostinho Artista plástico Muitos anos teve E olha que lindo Pessoal Olha a Isabel aí, ó Mais uma vez Isabel, vamos olhar o maquinário? Pode olhar? Olha, gente Vamos revelar como é que é o maquinário Nós já tivemos aqui Tem uma matéria aí Em algum lugar Você vai clicar Vai ver Tudo sucata? Tudo sucata? Olha só, pessoal Tá aí, olha Tá um pouquinho escuro aqui Mas é só os bastidores Só pra deixar um gostinho Você tem que vir aqui pra visitar Olha só E você É tudo pecinho de madeira Tudo pecinho de pedra Nossa, que coisa linda, gente Foi feito isso com muito carinho Muito Pelo seu Agostinho, não é isso? Olha só Agostinho Bastianello Nome e subnome do artista De honra a quem mereça, né, Isabel? Vou mostrar aí mais um pouquinho Tem uma foto dela, Isabel, aqui, ó Ó Com a data desse jornal, Isabel Você lembra? Não, né? Nem dá pra ver a data aqui Mas aqui Tá ali a Ana Partelli A visualadora, né? Dona Ana E você atendeu aí uma vez Aí, ó Paulo Tiengo, aí, ó Falando aí, ó Paulo Tiengo Olha aí, pessoal Aqui Eu arranjo produtivo local Da região Então, os profissionais que trabalham Quem tem uma moedinha pra jogar aí, pessoal Pro Anjo Agradecer Olha lá E aí Todo arranjo produtivo local Né? Os agricultores Os pecuaristas As lavadeiras lá Enfim Tudo lindo, lindo, lindo Jogador de futebol Marmo de granito Trabalhando aí na área E do lado de cá Tá vendo a galera Fica encantada Criançada No campo principal Aqui é o presépio Verdadeiramente dito, né? Olha Tem a parte da anunciação Tem Sermão da Montanha Calvário Ressurreição Nascimento E ali, olha Interessante A Isabel Tá explicando pra gente Representação do céu Vou chegar pra cá rapidinho E o inferno Olha a diferença, olha Enquanto no inferno Cada um por si Cada um egoísta Ninguém consegue se alimentar Todo mundo passando Mal perrengue ali, olha No céu A galerinha tá ali Um ajudando o outro, olha Aí Um alimentando o outro Fazendo o mundo mais feliz Esse é o famoso presépio Aqui de Jaciguá Venha conhecer Tchau 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 Tchau